Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A diferença de R$ 10,00 em relação à última cotação divulgada no fim do mês de fevereiro preocupa os arrozeiros, mas segundo economistas, a baixa no preço é normal na área, em virtude da colheita 2016-2017. O arroz para branco subiu R$ 1,00 referente à cotação da última semana. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Bronte Car, o seu veículo está aqui. Comprite o seu veículo está aqui. E aí